Coleções Resort é o tema do Trend Hunter de hoje, porque essas coleções estão acontecendo de agora até julho, mas ela não necessariamente tem essa característica de uma coleção para férias, porque quando a gente pensa nessa palavra, já remete logo a essa história. Antigamente, elas foram criadas exatamente para isso, que era uma coleção onde as clientes bacanudas de marcas bacanudas compravam o seu enxoval para suas férias em balneários, coisa chiqueima mesmo, viu? Mas atualmente não é bem esse o objetivo, na verdade é muito mais um objetivo quase que mercadológico, sabe? Quase que não, é um objetivo mercadológico, porque tem um foco muito, às vezes, no mercado que aquela marca quer entrar, Então, os desfiles são em diferentes locações, mundo afora, o que diferencia muito das temporadas tradicionais, né? Paris, Londres, Nova York, Milão. Então, pode ser em qualquer lugar do mundo, você pode imaginar o tanto de lugar bacana que existe nesse mundão para fazer desfile. Aliás, se essas marcas quiserem me chamar para fazer essa curadoria, tá? Fique à vontade, vou adorar ter esse trabalho também na minha vida. Agora, o legal é exatamente que são desfiles tão apoteóticos, tão incríveis, com imagens tão impactantes, que, de fato, eles podem abrir, assim, um leque de possibilidades muito interessante. Chanel, quando estava inaugurando a sua loja em Seul, fez a locação do resort daquele ano lá. Dior já desfilou num estádio de trocentos anos na Grécia. Fendi já foi para a Muralha da China, ou seja, é um negócio, gente, que vale acompanhar, não só pelas roupas, claro, mas, principalmente, pela história em torno daquilo. A gente acaba tendo, assim, um toque extra de cultura daquele lugar, principalmente. Agora, como Trend Hunter se trata de uma coisa, assim, prática? Vou mostrar para vocês alguns destaques dos que já aconteceram até agora, já colocando uma observação aqui para vocês. Prestem atenção como está tudo assim, todo mundo está um pouco mais brilhante, todo mundo está um pouco mais querendo, sei lá, se arrumar mais. Eu acho que isso é muito uma ideia, né, pós momentos difíceis que a gente passou aí. E é natural que todo mundo queira um pouco mais de alegria nas peças. E a alegria não vê necessariamente só das cores, mas, por exemplo, dos metalizados. E o metalizado aparece num contexto esportivo. Por isso que eu acho que ele é muito legal. Porque quando a gente tem alguma peça, né, que tem um pouco mais de brilho, a tendência é a gente deixar ela separada ali para ocasiões noturnas ou para um contexto que já tenha também todo um resto mais social. Você não vai colocar com tênis, você não vai colocar, de repente, com uma perna de fora, você não vai misturar com shorts. Aliás, essas modelagens mais amplas vão sempre trazer aquela casualidade que eu acho que faz exatamente aquela quebra legal para essas peças, assim, tem muito brilho. E o brilho pode ser um pouquinho mais fosco. Aliás, eu achei lindo esse dourado meio envelhecido. E fica muito legal para a gente colocar, assim, com uma saia um pouco mais curtinha. Olha só, a volta também da meia calça, só um parênteses aqui, a meia calça fina. A volta não, porque eu acho que ela nunca deixou de existir. Mas nessa ideia, fica tudo muito mais legal. Porque tem o escarpão, que é um sapato super clássico, a meia fina e toda a bossa do resto, né? E o que faz essa bossa é exatamente o material todo douradão. Misturar diferentes metais também funciona super. Principalmente se eles forem, assim, de menos contraste. Quando a gente coloca prata com dourado, às vezes pode ficar exagerado demais, principalmente numa proposta um pouco mais vestida, né? Com menos pele aparecendo. Aqui, quando a gente pega o cobre com esse prata velho, também fica lindo. Essa ideia, gente, é muito válida para misturar acessórios. Às vezes você fala, hum, será que vai rolar? Rola. Então reparem como essas peças têm um toque esportivo do bolso cargo ou da calça com um punho, né? Aquele punho de elástico, que é bem de calça de moletom. Não dava para deixar de ter um tênis para exemplificar isso. E olha só como as golas fechadas podem enfeitar bastante. E esses colares, assim, mais próximos do pescoço trazem um acabamento bonito para aquele teu vestido preto, que você acha que ele está meio simplão, meio sem graça. Mas precisa casar exatamente com o movimento da gola careca ou também pode ser de uma gola alta. Agora eu amei esse styling do desfile da Gucci, que tem um monte de colares de pérola junto. É claro que isso está super exagerado. Mas se você adora uma pérola, aliás, todo mundo fica linda de pérola. Mas se você fizer, assim, uma coisa mais parrodona, sabe? Colocar vários colares juntos, ele cria esse efeito de choker, que eu acho que dá um... Esperando assim, mais rock and roll. Para esse acessório que é tão plasticão. Decote fechado não necessariamente significa que você não está mostrando pele perto do rosto. Vocês sabem que eu sou uma fã de nadador e eu acho que esse tipo de proposta, você pode brincar com algum efeito um pouco mais interessante na frente. Pode ser um nadador que revele bastante as costas. E o que que traz? Traz, assim, um pouco mais de cara de festa. E isso coloca aquela tua calça de alfaiataria, assim, simplona, num contexto noite em dois segundos. E uma gola toda diferentona, que tem um contraste de cor com a parte de cima, além de também mudar a cara daquele seu pretinho, pode trazer, assim, um impacto, assim, mais atual, né? De alguma peça. Por exemplo, um colarinho, assim, bem pontudão, ou um laço super exagerado. Agora, aí é legal que o cabelo fique preso, para não brigar muito com essa informação. Os grafismos também numa atmosfera mais social, eu acho lindo. Principalmente nessa ideia aqui de duas peças. Porque, às vezes, a gente está acostumada a ver uma coisa em peça única. Agora, a brincadeira das duas peças dá quase que uma ideia, assim, meio fora do padrão, né? As estampas, elas não casam. E eu acho que isso deixa tudo mais interessante. Então, pensa aí se você não tem duas peças muito parecidas, que juntas elas parecem uma peça única, mas nem tanto. Ou uma outra ideia também muito fácil, é aquela saiona sua, todos voaçantes, que você coloca com tricô e dá, assim, uma bosta diferente de cara. E o nosso querido brilho das peças em paetê, elas podem ser misturadas com a renda. Olha só que bonita que ficou essa ideia. Porque tem um casaco que é todo bem, assim, escurão, com a renda super clara. Aquela saia que, geralmente, fica só numa ideia, assim, mais verão, né? E zero noite. Mas dando esse contraste com o peso do paetê, eu acho que ela entrou super num contexto mais festa. Agora, o acabamento da meia calça e do sapato fechado também fez diferença. Pode ser só num detalhe, de repente, pra mudar um pouquinho aquele seu casaco de tweed, que você já enjoou, coloca um barrado de paetês. E esse paetê, nesse shape, assim, quadrado, eu acho super legal. Ou pode ser também em tons diferentes, mescladinho, assim, como esse. Na calça, toda brilhantona. Aliás, parte de baixo, com brilho. Pra quem não tá acostumado, é mais fácil usar do que parte de cima, tá, gente? Por incrível que pareça, a parte de baixo, ficar longe do rosto, fica sempre muito mais discreta. E por falar em descrição e pra dar um tcharans no visual todo preto, só um mix de materiais. A seda, com o couro e, de preferência, com alguma textura. Eu chamaria tudo isso de um novo high-low. Porque essa extravagância toda, ela não é só misturar o jeans com o brilho. Simplesmente parece que a coisa nasceu daquele jeito. É muito mais natural. Ou seja, fica muito mais fácil a gente colocar em qualquer momento da nossa vida. Então, não fica com medo de brilhar não, boba. Você joga.